Antes de encerrar o Canção Nova Notícias, nossa equipe na Terra Santa preparou uma reportagem que exalta a imagem de Maria em um santuário local. A imagem de Maria na arte sacra dos santuários da Terra Santa é uma pesquisa peculiar. No Senacolinho, primeiro santuário da custódia da Terra Santa, encontramos a última imagem sacra dedicada a Maria. O próprio Paulo VI, peregrino, em 1964. Foi Paulo VI, peregrino, em 1964, quem quis era o canteiro de obras de Nazaré. E mesmo naquele santuário da Virgem Nazaré, teve a intuição do novo título de Maria, Maria, Mãe da Igreja. Esse título de Maria, Mãe da Igreja, está representado na Basílica Superior, no esplêndido e imenso mosaico de Salvatore Fiume, que cobre toda a ábside da Basílica. As paredes à direita e à esquerda da Basílica Superior cumprem a profecia que Maria recita e é cantada no Magnificat. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. As paredes são cobertas com imagens da maternidade concebidas pelas diferentes nações, povos da Terra. O outro santuário que representa Maria é em Karem. Aqui encontramos dezenas de azulejos de cerâmica do Magnificat em todas as línguas. A fachada do santuário, construído por Barluzzi, representa o mosaico que conta a história da viagem de Maria a In Karem. A Basílica Superior, do lado direito, documenta os cinco títulos marianos, a começar por Maria, Mãe de Deus, proclamada em Éfeso. Maria auxiliadora, ou Maria, estendendo seu manto para acolher todos os povos sob ele. Ao lado temos Maria, medianeira de todas as graças, com o milagre de Caná. Também temos Maria auxiliadora dos cristãos, com a batalha de Lepanto, e por fim, o dogma da Imaculada Conceição. Esses são os principais santuários que recordam a presença da Virgem na vida de Jesus. Mas a imagem mais particular encontra-se apenas no interior do Santo Sepulcro, na Indícula, no ponto mais íntimo. Há um ícone da Virgem Maria representada com uma jarra de essências na mão. Só aqui no Santo Sepulcro se encontra esta imagem. Amém.